RONRONA IMIÁ QUERO VER VOCÊ FELIZ VEM BRINCAR DE ARRANHAR PULA E DEITA SOBRE MIM VEM MINHA GATINHA DEITA NO COCHÃO DEIXA EU SENTIR VOCÊ COM A MINHA MÃO VEM ME ACALENTAR VOU TE PROTEGER RESPEITO TEUS PASSEIOS NÃO QUERO TE PRENDER RONRONA IMIÁ QUERO VER VOCÊ FELIZ VEM BRINCAR DE ARRANHAR PULA E DEITA SOBRE MIM ÉIS MIA COMPANIA SENTE QUANDO ESTOU TRISTE OU ALEGRE ME AMA COMO EU SOU VEM ME ENSINAR TEU JEITO DE VIVER VEM PARA PULA De arranhar Pula e deita Sobre mim Pula e deita Sobre mim Pula e deita Sobre mim Pula e deita